Todos que tiveram a oportunidade de ouvir com o coração aberto essa oração sagrada, testemunharam resultados surpreendentes com seus pedidos atendidos de maneira notável e rápida. Ouça com atenção e fé, pois esta oração é infalível, dedicada à Nossa Senhora do Impossível, e promete transformar a sua vida. Esta oração garantirá a realização de seus desejos mais profundos. Mantenha sua confiança inabalável e acredite plenamente que Nossa Senhora do Impossível trará maravilhas à sua vida. Esta oração é incrivelmente poderosa, capaz de derramar bênçãos em todas as áreas da sua vida, independentemente dos desafios que você enfrenta. Confie no poder desta oração, entregue seus pedidos e veja-os se concretizarem. A sua vida será inundada com uma abundância de bênçãos. Assista até o final deste vídeo para acolher a vitória necessária em sua vida. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e em Nossa Senhora do Impossível. E inscreva-se em nosso canal, para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram os seus milagres, através das orações do nosso canal. Então faça parte você também e volte a acreditar que o impossível pode se realizar em sua vida, na presença de Deus e de Nossa Senhora do Impossível. Peço que escreva nos comentários os seus pedidos de oração e expresse o seu amém. Também clique no botão curtir, para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem sempre recebe de volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Celestial, venerável Nossa Senhora do Impossível, diante da profusão de testemunhos que robustecem a nossa fé e nos conduzem a Ti com esperança. Neste momento sagrado, nos aproximamos da Tua divina presença. Com um pedido especial, mergulhamos na certeza da Tua infinita benevolência. Com humildade e devoção, imploramos que estendas as Tuas mãos amorosas sobre cada alma que busca o Teu auxílio. Neste instante, derrama sobre nós as Tuas bênçãos como gotas de orvalho, renovando a terra sedenta com a suavidade da Tua graça, tão ansiada por cada coração. Ó Amada Mãe, em nome de Jesus, rogamos para que realizes o impossível em nossas vidas, que as Tuas mãos radiantes de amor divino curem nossas aflições mais profundas, cicatrizando as feridas, tanto invisíveis quanto visíveis, que nos afligem neste momento. Que a Tua luz, como a aurora de um novo dia, renove a nossa fé, mesmo nas horas mais abaladas. Permita-nos encontrar esperança em Tua presença, onde a luz da fé ilumina o nosso caminho e dissipa as sombras da descrença. Ó Nossa Senhora do impossível, depositamos plenamente a nossa confiança em Tua intercessão poderosa. Entregamos em Tuas mãos todas as causas que nos parecem intransponíveis, cientes de que com a nossa fé neste momento sagrado essas causas já estão sendo atendidas. Que as adversidades que nos perturbam se dissipem por completo como o nevoeiro ao nascer do sol e que as bênçãos benevolentes fluam sobre todos nós como um rio de graça. Que o mal se afaste, ó Mãe amorosa, e que o bem floresça abundantemente em nossas vidas. Que cada pessoa seja graciada por Tua influência divina e que cada desejo ouvido por Tua intercessão amorosa se realize à luz da Tua proteção compassiva, encontrando paz, cura e prosperidade, guiados pela fé e pela certeza de que o Teu amor transcende qualquer obstáculo que possa surgir em nossas vidas. Confiamos em Tua intercessão poderosa. Ó Mãe querida, atende aos apelos de cada um de nós que o Teu auxílio nos guarde contra qualquer dano que possa surgir em nosso caminho, protegendo-nos, amparando-nos, assim como a nossas famílias, com a Tua benevolência e o Teu poder sob a Tua soberana graça. Amada Mãe, guia-nos em todas as questões da vida, protege-nos das tentações do mal. Em Teu nome confiamos, Nossa Senhora do Impossível, que alcançaremos a vitória por meio de Tua divina intercessão. Que sejamos continuamente abençoados e protegidos pelo Teu santo nome e pelo Teu amor imaculado. Com profunda reverência, veneramos-te sob o título de Nossa Senhora do Impossível, pois reconhecemos em Ti a Mãe de Jesus, Virgem Imaculada, eternamente abençoada. Nossa Senhora do Impossível, interceda por nós, conceda-nos o impossível que buscamos em nossas vidas. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos e restaura toda a nossa existência. Colocamos todas as nossas esperanças em Tuas mãos generosas, ansiando alcançar sob a Tua proteção a paz, a harmonia e a realização de nossos anseios mais profundos. Nossa Senhora do Impossível, entregamos-nos completamente a Ti e a esta poderosa oração, pedindo que estendas a todos nós e a aqueles que buscam a Tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos. Amada Mãe, em nome de Jesus Cristo, realiza o impossível em nossas vidas, cura nossas dores e sofrimentos, infunde fé, traz esperança e realizações, conceda-nos os Teus milagres, derrama as Tuas bênçãos sobre todos nós, pois Tu tens o poder de transformar o impossível em possível em nossas vidas. Tu és a nossa Mãe abençoada, cobre-nos com o Teu manto sagrado de pura luz e amor. Toca na vida de cada um de nós, libertando-nos de todo o mal, que após o término desta abençoada oração, cada um de nós receba o seu impossível. Tu és a cura em nossas vidas e confiamos plenamente em Ti. Acreditamos que as causas que apresentamos a Ti neste momento já estão sendo atendidas em nome de Jesus, Nossa Senhora do impossível. Acolha a nossa prece. Que cada pessoa que ouve esta oração seja abençoada por Tua divina graça. Que cada pedido seja atendido por Tua intercessão amorosa. atende aos apelos de cada um de nós. Ajuda-nos a superar as adversidades. Abençoa e guarda as nossas famílias. Nossa Senhora do impossível, rogamos com urgência a Ti. Responde aos nossos apelos. Restaura a paz e a tranquilidade para cada um de nós. Nossa Senhora do impossível, incomparável Mãe de Deus, liberta-nos de todo o mal e de tudo que perturba as nossas vidas. Abençoa os nossos caminhos, ó Virgem bendita, protegendo-nos com o Teu manto sagrado, livrando-nos de todas as adversidades. Sob a Tua soberania, guia-nos em todas as questões, seguindo o caminho da virtude, confiando em Teus méritos, para que possamos alcançar a vitória, sermos abençoados e protegidos por Teu amor. Ó Nossa Senhora do impossível, realiza o impossível em nossas vidas, em Tua infinita misericórdia e amor. Confiamos e entregamos todas as nossas esperanças a Ti, Mãe abençoada, Nossa Senhora do impossível, Tu és a nossa Mãe amorosa e nos inclinamos diante da Tua majestade, com corações repletos de fé e esperança. Tu és a nossa mediadora, a intercessora divina, que, junto a Deus, transforma o impossível impossível. Em Tua graça, encontramos consolo e força, pois compreendemos que, através da Tua poderosa intercessão, os milagres se tornam realidade em nossas vidas. Em cada palavra, em cada pensamento, sentimos a Tua presença amorosa a nos envolver, orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando o nosso caminho nas trevas. Com humildade, colocamos diante de Ti os nossos pedidos impossíveis, confiantes em Tua misericórdia infinita. Sabemos que nunca abandonas um filho Teu que te busca com sinceridade de coração. Tu és cheia de graça, ouve nossas preces silenciosas e conhece os desejos mais íntimos de nossas almas. Nossa Senhora do impossível, que cada pessoa que aqui se encontra seja abençoada por Tua divina graça, que cada desejo seja atendido por Tua intercessão amorosa. Rogamos com urgência a Ti, responde a esses nossos apelos, abençoa as nossas vidas, protege-nos com o Teu manto sagrado, realiza o impossível em nossas vidas, em Tua infinita misericórdia e amor. Confiamos em Ti e entregamos toda a nossa esperança, a nossa fé, ó Nossa Senhora do impossível, Rainha dos céus e da terra. Em Tua graça encontramos consolo e força, em cada palavra que proferimos, em cada pensamento que temos, envolve-nos e orienta-nos, iluminando os nossos passos. Com humildade, colocamos os nossos pedidos impossíveis diante de Ti, confiantes em Tua misericórdia infinita. Nossa Senhora do impossível, rogai por nós, intercedei por nós, para que através de Tua poderosa ajuda, possamos testemunhar os milagres, se concretizarem em nossas vidas, experimentando a transformação do impossível impossível, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Celestial, Venerável Nossa Senhora do impossível, diante da profusão de testemunhos que robustecem a nossa fé e nos conduzem a Ti com esperança, neste momento sagrado, nos aproximamos da Tua divina presença. Com um pedido especial, mergulhamos na certeza da Tua infinita benevolência. Com humildade e devoção, imploramos que estendas as Tuas mãos amorosas sobre cada alma que busca o Teu auxílio. Neste instante, derrama sobre nós as Tuas bênçãos como gotas de orvalho, renovando a terra sedenta com a suavidade da Tua graça, tão ansiada por cada coração. Ó amada mãe, em nome de Jesus, rogamos para que realizes o impossível em nossas vidas, que as Tuas mãos radiantes de amor divino curem nossas aflições mais profundas, cicatrizando as feridas, tanto invisíveis quanto visíveis, que nos afligem neste momento. que a Tua luz, como a aurora de um novo dia, renove a nossa fé, mesmo nas horas mais abaladas. Permita-nos encontrar esperança em Tua presença, onde a luz da fé ilumina o nosso caminho e dissipa as sombras da descrença. Ó Nossa Senhora do impossível, depositamos plenamente a nossa confiança em Tua intercessão poderosa. Entregamos em Tuas mãos todas as causas que nos parecem intransponíveis, cientes de que com a nossa fé, neste momento sagrado, essas causas já estão sendo atendidas. Que as adversidades que nos perturbam se dissipem por completo, como o nevoeiro ao nascer do sol e que as bênçãos benevolentes fluam sobre todos nós como um rio de graça. Que o mal se afaste, ó Mãe amorosa, e que o bem floresça abundantemente em nossas vidas. Que cada pessoa seja graciada por Tua influência divina e que cada desejo ouvido por Tua intercessão amorosa se realize à luz da Tua proteção compassiva, encontrando paz, cura e prosperidade, guiados pela fé e pela certeza de que o Teu amor transcende qualquer obstáculo que possa surgir em nossas vidas. confiamos em Tua intercessão poderosa. Ó Mãe querida, atende aos apelos de cada um de nós, que o Teu auxílio nos guarde contra qualquer dano que possa surgir em nosso caminho, protegendo-nos, amparando-nos, assim como a nossas famílias, com a Tua benevolência e o Teu poder sob a Tua soberana graça. Amada Mãe, guia-nos em todas as questões da vida, protege-nos das tentações do mal. Em Teu nome confiamos, Nossa Senhora do impossível, que alcançaremos a vitória por meio de Tua divina intercessão. Que sejamos continuamente abençoados e protegidos pelo Teu santo nome e pelo Teu amor imaculado. Com profunda reverência, veneramos-te sob o título de Nossa Senhora do impossível, pois reconhecemos em Ti a Mãe de Jesus, Virgem Imaculada, eternamente abençoada. Nossa Senhora do impossível, interceda por nós, conceda-nos o impossível que buscamos em nossas vidas, derrama sobre nós as Tuas bênçãos e restaura toda a nossa existência. Colocamos todas as nossas esperanças em Tuas mãos generosas, ansiando alcançar sob a Tua proteção, a paz, a harmonia e a realização de nossos anseios mais profundos. Nossa Senhora do impossível, entregamo-nos completamente a Ti e a esta poderosa oração, pedindo que estendas a todos nós e à aqueles que buscam a Tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos. Amada Mãe, em nome de Jesus Cristo, realiza o impossível em nossas vidas, cura nossas dores e sofrimentos, infunde fé, traz esperança e realizações, conceda-nos os Teus milagres, derrama as Tuas bênçãos sobre todos nós, pois Tu tens o poder de transformar o impossível impossível em nossas vidas. Tu és a nossa Mãe abençoada, cobre-nos com o Teu manto sagrado de pura luz e amor. Toca na vida de cada um de nós, libertando-nos de todo mal, que após o término desta abençoada oração, cada um de nós receba o seu impossível. Tu és a cura em nossas vidas e confiamos plenamente em Ti. Acreditamos que as causas que apresentamos a Ti neste momento já estão sendo atendidas em nome de Jesus, Nossa Senhora do impossível, acolhe a nossa prece, que cada pessoa que ouve esta oração seja abençoada por Tua divina graça, que cada pedido seja atendido por Tua intercessão amorosa, atende aos apelos de cada um de nós, ajuda-nos a superar as adversidades, abençoa e guarda as nossas famílias. Nossa Senhora do impossível, rogamos com urgência a Ti, responde aos nossos apelos, restaura a paz e a tranquilidade para cada um de nós. Nossa Senhora do impossível, incomparável Mãe de Deus, liberta-nos de todo o mal e de tudo que perturba as nossas vidas. Abençoa os nossos caminhos, ó Virgem bendita, protegendo-nos com o Teu manto sagrado, livrando-nos de todas as adversidades, sob a Tua soberania, guia-nos em todas as questões, seguindo o caminho da virtude, confiando em Teus méritos, para que possamos alcançar a vitória, sermos abençoados e protegidos por Teu amor. Ó Nossa Senhora do impossível, realiza o impossível em Tua infinita misericórdia e amor. Confiamos e entregamos todas as nossas esperanças a Ti, Mãe abençoada, Nossa Senhora do impossível, Tu és a nossa Mãe amorosa e nos inclinamos diante da Tua majestade, com corações repletos de fé e esperança. Tu és a nossa mediadora, a intercessora divina, que junto a Deus transforma o impossível em possível. Em Tua graça encontramos consolo e força, pois compreendemos que através da Tua poderosa intercessão, os milagres se tornam realidade em nossas vidas. em cada palavra, em cada pensamento, sentimos a Tua presença amorosa a nos envolver, orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando o nosso caminho nas trevas. Com humildade, colocamos diante de Ti os nossos pedidos impossíveis, confiantes em Tua misericórdia infinita. Sabemos que nunca abandonas um filho teu que te busca com sinceridade de coração. Tu és cheia de graça, ouve nossas preces silenciosas e conhece os desejos mais íntimos de nossas almas. Nossa Senhora do impossível, que cada pessoa que aqui se encontra seja abençoada por Tua divina graça, que cada desejo seja atendido por Tua intercessão amorosa. Rogamos com urgência a Ti, responde a esses nossos apelos, abençoa as nossas vidas, protege-nos com o Teu manto sagrado, realiza o impossível em nossas vidas, em Tua infinita misericórdia e amor. Confiamos em Ti e entregamos toda nossa esperança, a nossa fé. Ó Nossa Senhora do impossível, Rainha dos céus e da terra, em Tua graça encontramos consolo e força, em cada palavra que proferimos, em cada pensamento que temos, envolve-nos e orienta-nos, iluminando os nossos passos. Com humildade, colocamos os nossos pedidos impossíveis diante de Ti, confiantes em Tua misericórdia infinita. Nossa Senhora do impossível, rogai por nós, intercedei por nós, para que através de Tua poderosa ajuda, possamos testemunhar os milagres, se concretizarem em nossas vidas, experimentando a transformação do impossível impossível, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Celestial, Venerável Nossa Senhora do Impossível, diante da profusão de testemunhos que robustecem a nossa fé e nos conduzem a Ti com esperança, neste momento sagrado, nos aproximamos da Tua divina presença. Com um pedido especial, mergulhamos na certeza da Tua infinita benevolência. Com humildade e devoção, imploramos que estendas as Tuas mãos amorosas sobre cada alma que busca o Teu auxílio. Neste instante, derrama sobre nós as Tuas bênçãos como gotas de orvalho, renovando a terra sedenta com a suavidade da Tua graça, tão ansiada por cada coração. Ó amada Mãe, em nome de Jesus, rogamos para que realizes o impossível em nossas vidas, que as Tuas mãos radiantes de amor divino curem nossas aflições mais profundas, cicatrizando as feridas, tanto invisíveis quanto visíveis, que nos afligem neste momento. Que a Tua luz, como a aurora de um novo dia, renove a nossa fé, mesmo nas horas mais abaladas. Permita-nos encontrar esperança em Tua presença, onde a luz da fé ilumina o nosso caminho e dissipa as sombras da descrença. Ó Nossa Senhora do impossível, depositamos plenamente a nossa confiança em Tua intercessão poderosa. Entregamos em Tuas mãos todas as causas que nos parecem intransponíveis, cientes de que com a nossa fé, neste momento sagrado, essas causas já estão sendo atendidas. Que as adversidades que nos perturbam se dissipem por completo como nevoeiro ao nascer do sol e que as bênçãos benevolentes fluam sobre todos nós como um rio de graça. Que o mal se afaste, ó mãe amorosa, e que o bem floresça abundantemente em nossas vidas. que cada pessoa seja graciada por tua influência divina e que cada desejo ouvido por tua intercessão amorosa se realize à luz da tua proteção compassiva encontrando paz, cura e prosperidade guiados pela fé e pela certeza de que o teu amor transcende qualquer obstáculo que possa surgir em nossas vidas. Confiamos em tua intercessão poderosa. Ó mãe querida, atende aos apelos de cada um de nós que o teu auxílio nos guarde contra qualquer dano que possa surgir em nosso caminho. protegendo-nos amparando-nos assim como a nossas famílias com a tua benevolência e o teu poder sob a tua soberana graça. Amada mãe guia-nos em todas as questões da vida protege-nos das tentações do mal em teu nome confiamos nossa senhora do impossível que alcançaremos a vitória por meio de tua divina intercessão que sejamos continuamente abençoados e protegidos pelo teu santo nome e pelo teu amor imaculado com profunda reverência veneramos-te sob o título de nossa senhora do impossível pois reconhecemos em ti a mãe de Jesus virgem imaculada eternamente abençoada nossa senhora do impossível interceda por nós conceda-nos o impossível que buscamos em nossas vidas derrama sobre nós as tuas bênçãos e restaura toda a nossa existência colocamos todas as nossas esperanças em tuas mãos generosas ansiando alcançar sob a tua proteção a paz a harmonia e a realização de nossos anseios mais profundos nossa senhora do impossível entregamos-nos completamente a ti e a esta poderosa oração pedindo que estendas a todos nós e a aqueles que buscam a tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos amada mãe em nome de Jesus Cristo realiza o impossível em nossas vidas cura nossas dores e sofrimentos infunde fé traz esperança e realizações conceda conceda-nos os teus milagres derrama as tuas bênçãos sobre todos nós pois tu tens o poder de transformar o impossível em possível em nossas vidas tu és a nossa mãe abençoada cobre-nos com o teu manto sagrado de pura luz e amor toca na vida de cada um de nós libertando-nos de todo o mal que após o término desta abençoada oração cada um de nós receba o seu impossível tu és a cura em nossas vidas e confiamos plenamente em ti acreditamos que as causas que apresentamos a ti neste momento já estão sendo atendidas em nome de Jesus nossa senhora do impossível acolha a nossa prece que cada pessoa que ouve esta oração seja abençoada por tua divina graça que cada pedido seja atendido por tua intercessão amorosa atende aos apelos de cada um de nós ajuda nos a superar as adversidades abençoa e guarda as nossas famílias nossa senhora do impossível rogamos com urgência a ti responde aos nossos apelos restaura a paz e a tranquilidade para cada um de nós nossa senhora do impossível incomparável mãe de Deus liberta-nos de todo o mal e de tudo que perturba as nossas vidas abençoa os nossos caminhos ó virgem bendita protegendo-nos com o teu manto sagrado livrando-nos de todas as adversidades sobe sob a tua soberania guia-nos em todas as questões seguindo o caminho da virtude confiando em teus méritos para que possamos alcançar a vitória sermos abençoados e protegidos por teu amor ó nossa senhora do impossível realiza o impossível em nossas vidas em tua infinita misericórdia e amor confiamos e entregamos todas as nossas esperanças a ti mãe abençoada nossa senhora do impossível tu és a nossa mãe amorosa e nos inclinamos diante da tua majestade com corações repletos de fé e esperança tu és a nossa mediadora a intercessora divina que junto a deus transforma o impossível em possível em tua graça encontramos consolo e força pois compreendemos que através da tua poderosa intercessão os milagres se tornam realidade em nossas vidas em cada palavra em cada pensamento sentimos a tua presença amorosa a nos envolver orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando o nosso caminho nas trevas com humildade colocamos diante de ti os nossos pedidos impossíveis confiantes em tua misericórdia infinita sabemos que nunca abandonas um filho teu que te busca com sinceridade de coração tu és cheia de graça ouve nossas preces silenciosas e conhece os desejos mais íntimos de nossas almas nossa senhora do impossível que cada pessoa que aqui se encontra seja abençoada por tua divina graça que cada desejo seja atendido por tua intercessão amorosa rogamos com urgência a ti responde a esses nossos apelos abençoa as nossas vidas protege-nos com o teu manto sagrado realiza o impossível em nossas vidas em tua infinita misericórdia e amor confiamos em ti e entregamos toda a nossa esperança a nossa fé ó nossa senhora do impossível rainha dos céus e da terra em tua graça encontramos consolo e força em cada palavra que proferimos em cada pensamento que temos envolve-nos e orienta-nos iluminando os nossos passos com humildade colocamos os nossos pedidos impossíveis diante de ti confiantes em tua misericórdia infinita nossa senhora do impossível rogai por nós intercedei por nós para que através de tua poderosa ajuda possamos testemunhar os milagres se concretizarem em nossas vidas experimentando a transformação do impossível impossível em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó Mãe Celestial venerável Nossa Senhora do impossível diante da profusão de testemunhos que robustecem a nossa fé e nos conduzem a ti com esperança neste momento sagrado nos aproximamos da tua divina presença com um pedido especial mergulhamos na certeza da tua infinita benevolência com humildade e devoção imploramos que estendas as tuas mãos amorosas sobre cada alma que busca o teu auxílio neste instante derrama sobre nós as tuas bênçãos como gotas de orvalho renovando a terra sedenta com a suavidade da tua graça tão ansiada por cada coração ó amada mãe em nome de Jesus rogamos para que realizes o impossível em nossas vidas que as tuas mãos radiantes de amor divino curem nossas aflições mais profundas cicatrizando as feridas tanto invisíveis quanto visíveis que nos afligem neste momento que a tua luz como a aurora de um novo dia renove a nossa fé mesmo nas horas mais abaladas permitam nos encontrar esperança em tua presença onde a luz da fé ilumina o nosso caminho e dissipa as sombras da descrença ó nossa senhora do impossível depositamos plenamente a nossa confiança em tua intercessão poderosa entregamos em tuas mãos todas as causas que nos parecem intransponíveis cientes de que com a nossa fé neste momento sagrado essas causas já estão sendo atendidas que as adversidades que nos perturbam se dissipem por completo como o nevoeiro ao nascer do sol e que as bênçãos benevolentes fluam sobre todos nós como um rio de graça que o mal se afaste ó mãe amorosa e que o bem floresça abundantemente em nossas vidas que cada pessoa seja graciada por tua influência divina e que cada desejo ouvido por tua intercessão amorosa se realize a luz da tua proteção compassiva encontrando paz cura e prosperidade guiados pela fé e pela certeza de que o teu amor transcende qualquer obstáculo que possa surgir em nossas vidas confiamos em tua intercessão poderosa ó mãe querida atende atende aos apelos de cada um de nós que o teu auxílio nos guarde contra qualquer dano que possa surgir em nosso caminho protegendo nos amparando nos assim como a nossas famílias com a tua benevolência e o teu poder sob a tua soberana graça amada mãe guia-nos em todas as questões da vida protege-nos das tentações do mal em teu nome confiamos nossa senhora do impossível que alcançaremos a vitória por meio de tua divina intercessão que sejamos continuamente abençoados e protegidos pelo teu santo nome e pelo teu amor imaculado com profunda reverência veneramos-te sob o título de nossa senhora do impossível pois reconhecemos em ti a mãe de jesus virgem imaculada eternamente abençoada nossa senhora do impossível interceda por nós conceda-nos o impossível que buscamos em nossas vidas derrama sobre nós as tuas bênçãos e restaura toda a nossa existência colocamos todas as nossas esperanças em tuas mãos generosas ansiando alcançar sob a tua proteção a paz a harmonia e a realização de nossos anseios mais profundos nossa senhora do impossível entregamos nos completamente a ti e a esta poderosa oração pedindo que estendas a todos nós e a aqueles que buscam a tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos amada mãe em nome de Jesus Cristo realiza o impossível em nossas vidas cura nossas dores e sofrimentos infunde fé traz esperança e realizações conceda nos os teus milagres derrama as tuas bênçãos sobre todos nós pois tu tens o poder de transformar o impossível em possível em nossas vidas tu és a nossa mãe abençoada cobre-nos com o teu manto sagrado de pura luz e amor toca na vida de cada um de nós libertando-nos de todo o mal que após o término desta abençoada oração cada um de nós receba o seu impossível tu és a cura em nossas vidas e confiamos plenamente em ti acreditamos que as causas que apresentamos a ti neste momento já estão sendo atendidas em nome de Jesus nossa senhora do impossível acolha a nossa prece que cada pessoa que ouve esta oração seja abençoada por tua divina graça que cada pedido seja atendido por tua intercessão amorosa atende aos apelos de cada um de nós ajuda nos a superar as adversidades abençoa e guarda as nossas famílias nossa senhora do impossível rogamos com urgência a ti responde aos nossos apelos restaura a paz e a tranquilidade para cada um de nós nossa senhora do impossível incomparável mãe de Deus liberta nos de todo o mal e de tudo que perturba as nossas vidas abençoa os nossos caminhos ó virgem bendita protegendo nos com o teu manto sagrado livrando nos de todas as adversidades sob a tua soberania guia nos em todas as questões seguindo o caminho da virtude confiando em teus méritos para que possamos alcançar a vitória sermos abençoados e protegidos por teu amor ó nossa senhora do impossível realiza o impossível em nossas vidas em tua infinita misericórdia e amor confiamos e entregamos todas as nossas esperanças a ti mãe abençoada nossa senhora do impossível tu és a nossa mãe amorosa e nos inclinamos diante da tua majestade com corações repletos de fé e esperança tu és a nossa mediadora a intercessora divina que junto a deus transforma o impossível em possível em tua graça encontramos consolo e força pois compreendemos que através da tua poderosa intercessão os milagres se tornam realidade em nossas vidas em cada palavra em cada pensamento sentimos a tua presença amorosa a nos envolver orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando o nosso caminho nas trevas com humildade colocamos diante de ti os nossos pedidos impossíveis confiantes em tua misericórdia infinita sabemos que nunca abandonas um filho teu que te busca com sinceridade de coração tu és cheia de graça ouve nossas preces silenciosas e conhece os desejos mais íntimos de nossas almas nossa senhora do impossível que cada pessoa que aqui se encontra seja abençoada por tua divina graça que cada desejo seja atendido por tua intercessão amorosa rogamos com urgência a ti responde a esses nossos apelos abençoa as nossas vidas protege nos com o teu manto sagrado realiza o impossível em nossas vidas em tua infinita misericórdia e amor confiamos em ti e entregamos toda a nossa esperança a nossa fé ó nossa senhora do impossível rainha dos céus e da terra em tua graça encontramos consolo e força em cada palavra que proferimos em cada pensamento que temos envolve-nos e orienta-nos iluminando os nossos passos com humildade colocamos os nossos pedidos impossíveis diante de ti confiantes em tua misericórdia infinita nossa senhora do impossível rogai por nós intercedei por nós para que através de tua poderosa ajuda possamos testemunhar os milagres se concretizarem em nossas vidas experimentando a transformação do impossível impossível em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ó Mãe Celestial venerável Nossa Senhora do Impossível diante da profusão de testemunhos que robustecem a nossa fé e nos conduzem a ti com esperança neste momento sagrado nos aproximamos da tua divina presença com um pedido especial mergulhamos na certeza da tua infinita benevolência com humildade e devoção imploramos que estendas as tuas mãos amorosas sobre cada alma que busca o teu auxílio neste instante derrama sobre nós as tuas bênçãos como gotas de orvalho renovando a terra sedenta com a suavidade da tua graça tão ansiada por cada coração ó amada mãe em nome de Jesus rogamos para que realizes o impossível em nossas vidas que as tuas mãos radiantes de amor divino curem nossas aflições mais profundas cicatrizando as feridas tanto invisíveis quanto visíveis que nos afligem neste momento que a tua luz como a aurora de um novo dia renove a nossa fé mesmo nas horas mais abaladas permita-nos encontrar esperança em tua presença onde a luz da fé ilumina o nosso caminho e dissipa as sombras da descrença ó nossa senhora do impossível depositamos plenamente a nossa confiança em tua intercessão poderosa entregamos em tuas mãos todas as causas que nos parecem intransponíveis cientes de que com a nossa fé neste momento sagrado essas causas já estão sendo atendidas que as adversidades que nos perturbam se dissipem por completo como o nevoeiro ao nascer do sol e que as bênçãos benevolentes fluam sobre todos nós como um rio de graça que o mal se afaste ó mãe amorosa e que o bem floresça abundantemente em nossas vidas que cada pessoa seja graciada por tua influência divina e que cada desejo ouvido por tua intercessão amorosa se realize a luz da tua proteção compassiva encontrando paz cura e prosperidade guiados pela fé e pela certeza de que o teu amor transcende qualquer obstáculo que possa surgir em nossas vidas confiamos em tua intercessão poderosa ó mãe querida atende aos apelos de cada um de nós que o teu auxílio nos guarde contra qualquer dano que possa surgir em nosso caminho protegendo nos amparando nos assim como a nossas famílias com a tua benevolência e o teu poder sob a tua soberana graça amada mãe guia-nos em todas as questões da vida protege-nos das tentações do mal em teu nome confiamos nossa senhora do impossível que alcançaremos a vitória por meio de tua divina intercessão que sejamos continuamente abençoados e protegidos pelo teu santo nome e pelo teu amor imaculado com profunda reverência veneramos te sob o título de nossa senhora do impossível pois reconhecemos em ti a mãe de jesus virgem imaculada eternamente abençoada nossa senhora do impossível interceda por nós conceda nos o impossível que buscamos em nossas vidas derrama sobre nós as tuas bênçãos e restaura toda a nossa existência colocamos todas as nossas esperanças em tuas mãos generosas ansiando alcançar sob a tua proteção a paz a harmonia e a realização de nossos anseios mais profundos nossa senhora do impossível entregamos nos completamente a ti e a esta poderosa oração pedindo que estendas a todos nós e a aqueles que buscam a tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos amada mãe em nome de Jesus Cristo realiza o impossível em nossas vidas cura nossas dores e sofrimentos infunde fé traz esperança e realizações conceda nos os teus milagres derrama as tuas bênçãos sobre todos nós pois tu tens o poder de transformar o impossível em possível em nossas vidas tu és a nossa mãe abençoada cobre-nos com o teu manto sagrado de pura luz e amor toca na vida de cada um de nós libertando-nos de todo o mal que após o término desta abençoada oração cada um de nós receba o seu impossível tu és a cura em nossas vidas e confiamos plenamente em ti acreditamos que as causas que apresentamos a ti neste momento já estão sendo atendidas em nome de Jesus nossa senhora do impossível acolha a nossa prece que cada pessoa que ouve esta oração seja abençoada por tua divina graça que cada pedido seja atendido por tua intercessão amorosa atende aos apelos de cada um de nós ajuda nos a superar as adversidades abençoa e guarda as nossas famílias nossa senhora do impossível rogamos com urgência a ti responde aos nossos apelos restaura a paz e a tranquilidade para cada um de nós nossa senhora do impossível incomparável mãe de Deus liberta-nos de todo o mal e de tudo que perturba as nossas vidas abençoa os nossos caminhos ó Virgem bendita protegendo-nos com o teu manto sagrado livrando-nos de todas as adversidades sob a tua soberania guia-nos em todas as questões seguindo o caminho da virtude confiando em teus méritos para que possamos alcançar a vitória sermos abençoados e protegidos por teu amor ó nossa senhora do impossível realiza o impossível em nossas vidas em tua infinita misericórdia e amor confiamos e entregamos todas as nossas esperanças a ti mãe abençoada nossa senhora do impossível tu és a nossa mãe amorosa e nos inclinamos diante da tua majestade com corações repletos de fé e esperança tu és a nossa mediadora a intercessora divina que junto a deus transforma o impossível em possível em tua graça encontramos consolo e força pois compreendemos que através da tua poderosa intercessão os milagres se tornam realidade em nossas vidas em cada palavra em cada pensamento sentimos a tua presença amorosa a nos envolver orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando o nosso caminho nas trevas com humildade colocamos diante de ti os nossos pedidos impossíveis confiantes em tua misericórdia infinita sabemos que nunca abandonas um filho teu que te busca com sinceridade de coração tu és cheia de graça ouve nossas preces silenciosas e conhece os desejos mais íntimos de nossas almas nossa senhora do impossível que cada pessoa que aqui se encontra seja abençoada por tua divina graça que cada desejo seja atendido por tua intercessão amorosa rogamos com urgência a ti responde a esses nossos apelos abençoa as nossas vidas protege-nos com o teu manto sagrado realiza o impossível em nossas vidas em tua infinita misericórdia e amor confiamos em ti e entregamos toda a nossa esperança a nossa fé ó nossa senhora do impossível rainha dos céus e da terra em tua graça encontramos consolo e força em cada palavra que proferimos em cada pensamento que temos envolve-nos e orienta-nos iluminando os nossos passos com humildade colocamos os nossos pedidos impossíveis diante de ti confiantes em tua misericórdia infinita nossa senhora do impossível rogai por nós intercedei por nós para que através de tua poderosa ajuda possamos testemunhar os milagres se concretizarem em nossas vidas experimentando a transformação do impossível impossível em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó Mãe celestial venerável Nossa Senhora do impossível diante da profusão de testemunhos que robustecem a nossa fé e nos conduzem a ti com esperança neste momento sagrado nos aproximamos da tua divina presença com um pedido especial mergulhamos na certeza da tua infinita benevolência com humildade e devoção imploramos que estendas as tuas mãos amorosas sobre cada alma que busca o teu auxílio neste instante derrama sobre nós as tuas bênçãos como gotas de orvalho renovando a terra sedenta com a suavidade da tua graça tão ansiada por cada coração ó amada mãe em nome de Jesus rogamos para que realizes o impossível em nossas vidas que as tuas mãos radiantes de amor divino curem nossas aflições mais profundas cicatrizando as feridas tanto invisíveis quanto visíveis que nos afligem neste momento que a tua luz como a aurora de um novo dia renove a nossa fé mesmo nas horas mais abaladas permitam-nos encontrar esperança em tua presença onde a luz da fé ilumina o nosso caminho e dissipa as sombras da descrença ó nossa senhora do impossível depositamos plenamente a nossa confiança em tua intercessão poderosa entregamos em tuas mãos todas as causas que nos parecem intransponíveis cientes de que com a nossa fé neste momento sagrado essas causas já estão sendo atendidas que as adversidades que nos perturbam se dissipem por completo como o nevoeiro ao nascer do sol e que as bênçãos benevolentes fluam sobre todos nós como um rio de graça que o mal se afaste ó mãe amorosa e que o bem floresça abundantemente em nossas vidas que cada pessoa seja graciada por tua influência divina e que cada desejo ouvido por tua intercessão amorosa se realize a luz da tua proteção compassiva encontrando paz cura e prosperidade guiados pela fé e pela certeza de que o teu amor transcende qualquer obstáculo que possa surgir em nossas vidas confiamos em tua intercessão poderosa ó mãe querida atende aos apelos de cada um de nós que o teu auxílio nos guarde contra qualquer dano que possa surgir em nosso caminho protegendo nos amparando nos assim como a nossas famílias com a tua benevolência e o teu poder sob a tua soberana graça amada mãe guia-nos em todas as questões da vida protege-nos das tentações do mal em teu nome confiamos nossa senhora do impossível que alcançaremos a vitória por meio de tua divina intercessão que sejamos continuamente abençoados e protegidos pelo teu santo nome e pelo teu amor imaculado com profunda reverência veneramos-te sob o título de nossa senhora do impossível pois reconhecemos em ti a mãe de jesus virgem imaculada eternamente abençoada nossa senhora do impossível interceda por nós conceda-nos o impossível que buscamos em nossas vidas derrama sobre nós as tuas bênçãos e restaura toda a nossa existência colocamos todas as nossas esperanças em tuas mãos generosas ansiando alcançar sob a tua proteção a paz a harmonia e a realização de nossos anseios mais profundos nossa senhora do impossível entregamos-nos completamente a ti e a esta poderosa oração pedindo que estendas a todos nós e a aqueles que buscam a tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos amada mãe em nome de Jesus Cristo realiza o impossível em nossas vidas cura nossas dores e sofrimentos infunde fé traz esperança e realizações conceda nos os teus milagres derrama as tuas bênçãos sobre todos nós pois tu tens o poder de transformar o impossível impossível em nossas vidas tu és a nossa mãe abençoada cobre-nos com o teu manto sagrado de pura luz e amor toca na vida de cada um de nós libertando-nos de todo o mal que após o término desta abençoada oração cada um de nós receba o seu impossível tu és a cura em nossas vidas e confiamos plenamente em ti acreditamos que as causas que apresentamos a ti neste momento já estão sendo atendidas em nome de Jesus nossa senhora do impossível acolha a nossa prece que cada pessoa que ouve esta oração seja abençoada por tua divina graça que cada pedido seja atendido por tua intercessão amorosa atende aos apelos de cada um de nós ajuda nos a superar as adversidades abençoa e guarda as nossas famílias nossa senhora do impossível rogamos com urgência a ti responde aos nossos apelos restaura a paz e a tranquilidade para cada um de nós nossa senhora do impossível incomparável mãe de Deus liberta-nos de todo o mal e de tudo que perturba as nossas vidas abençoa os nossos caminhos ó virgem bendita protegendo-nos com o teu manto sagrado livrando-nos de todas as adversidades sob a tua soberania guia-nos em todas as questões seguindo o caminho da virtude confiando em teus méritos para que possamos alcançar a vitória sermos abençoados e protegidos por teu amor ó nossa senhora do impossível realizam o impossível em nossas vidas em tua infinita misericórdia e amor confiamos e entregamos todas as nossas esperanças a ti mãe abençoada nossa senhora do impossível tu és a nossa mãe amorosa e nos inclinamos diante da tua majestade com corações repletos de fé e esperança tu és a nossa mediadora a intercessora divina que junto a deus transforma o impossível em possível em tua graça encontramos consolo e força pois compreendemos que através da tua poderosa intercessão os milagres se tornam realidade em nossas vidas em cada palavra em cada pensamento sentimos a tua presença amorosa a nos envolver orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando o nosso caminho nas trevas com humildade colocamos diante de ti os nossos pedidos impossíveis confiantes em tua misericórdia infinita sabemos que nunca abandonas um filho teu que te busca com sinceridade de coração tu és cheia de graça ouve nossas preces silenciosas e conhece os desejos mais íntimos de nossas almas nossa senhora do impossível que cada pessoa que aqui se encontra seja abençoada por tua divina graça que cada desejo seja atendido por tua intercessão amorosa rogamos com urgência a ti responde a esses nossos apelos abençoa as nossas vidas protege-nos com o teu manto sagrado realiza o impossível em nossas vidas em tua infinita misericórdia e amor confiamos em ti e entregamos toda a nossa esperança a nossa fé ó nossa senhora do impossível rainha dos céus e da terra em tua graça encontramos consolo e força em cada palavra que proferimos em cada pensamento que temos envolve-nos e orienta-nos iluminando os nossos passos com humildade colocamos os nossos pedidos impossíveis diante de ti confiantes em tua misericórdia infinita nossa senhora do impossível rogai por nós intercedei por nós para que através de tua poderosa ajuda possamos testemunhar os milagres se concretizarem em nossas vidas experimentando a transformação do impossível impossível em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó Mãe Celestial venerável Nossa Senhora do impossível diante da profusão de testemunhos que robustecem a nossa fé e nos conduzem a ti com esperança neste momento sagrado nos aproximamos da tua divina presença com um pedido especial mergulhamos na certeza da tua infinita benevolência com humildade e devoção imploramos que estendas as tuas mãos amorosas sobre cada alma que busca o teu auxílio neste instante derrama sobre nós as tuas bênçãos como gotas de orvalho renovando a terra sedenta com a suavidade da tua graça tão ansiada por cada coração ó amada mãe em nome de Jesus rogamos para que realizes o impossível em nossas vidas que as tuas mãos radiantes de amor divino curem nossas aflições mais profundas cicatrizando as feridas tanto invisíveis quanto visíveis que nos afligem neste momento que a tua luz como a aurora de um novo dia renove a nossa fé mesmo nas horas mais abaladas permitam nos encontrar esperança em tua presença onde a luz da fé ilumina o nosso caminho e dissipa as sombras da descrença ó nossa senhora do impossível depositamos plenamente a nossa confiança em tua intercessão poderosa entregamos em tuas mãos todas as causas que nos parecem intransponíveis cientes de que com a nossa fé neste momento sagrado essas causas já estão sendo atendidas que as adversidades que nos perturbam se dissipem por completo como o nevoeiro ao nascer do sol e que as bênçãos benevolentes fluam sobre todos nós como um rio de graça que o mal se afaste ó mãe amorosa e que o bem floresça abundantemente em nossas vidas que cada pessoa seja graciada por tua influência divina e que cada desejo ouvido por tua intercessão amorosa se realize a luz da tua proteção compassiva encontrando paz cura e prosperidade guiados pela fé e pela certeza de que o teu amor transcende qualquer obstáculo que possa surgir em nossas vidas confiamos em tua intercessão poderosa ó mãe querida atende aos apelos de cada um de nós que o teu auxílio nos guarde contra qualquer dano que possa surgir em nosso caminho protegendo nos amparando nos assim como a nossas famílias com a tua benevolência e o teu poder sob a tua soberana graça amada mãe guia-nos em todas as questões da vida protege-nos das tentações do mal em teu nome confiamos nossa senhora do impossível que alcançaremos a vitória por meio de tua divina intercessão que sejamos continuamente abençoados e protegidos pelo teu santo nome e pelo teu amor imaculado com profunda reverência veneramos te sob o título de nossa senhora do impossível pois reconhecemos em ti a mãe de Jesus virgem imaculada eternamente abençoada nossa senhora do impossível interceda por nós conceda nos o impossível que buscamos em nossas vidas derrama sobre nós as tuas bênçãos e restaura toda a nossa existência colocamos todas as nossas esperanças em tuas mãos generosas ansiando alcançar sob a tua proteção a paz a harmonia e a realização de nossos anseios mais profundos nossa senhora do impossível entregamos nos completamente a ti e a esta poderosa oração pedindo que estendas a todos nós e a aqueles que buscam a tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos amada mãe em nome de jesus cristo realiza o impossível em nossas vidas cura nossas dores e sofrimentos infunde fé traz esperança e realizações conceda nos os teus milagres derrama as tuas bênçãos sobre todos nós pois tu tens o poder de transformar o impossível em possível em nossas vidas tu és a nossa mãe abençoada cobre-nos com o teu manto sagrado de pura luz e amor toca na vida de cada um de nós libertando nos de todo o mal que após o término desta abençoada oração cada um de nós receba o seu impossível tu és a cura em nossas vidas e confiamos plenamente em ti acreditamos que as causas que apresentamos a ti neste momento já estão sendo atendidas em nome de Jesus nossa senhora do impossível acolha a nossa prece que cada pessoa que ouve esta oração seja abençoada por tua divina graça que cada pedido seja atendido por tua intercessão amorosa atende aos apelos de cada um de nós ajuda nos a superar as adversidades abençoa e guarda as nossas famílias nossa senhora do impossível rogamos com urgência a ti responde aos nossos apelos restaura a paz e a tranquilidade para cada um de nós nossa senhora do impossível incomparável mãe de Deus liberta nos de todo o mal e de tudo que perturba as nossas vidas abençoa os nossos caminhos ó virgem bendita protegendo nos com o teu manto sagrado livrando nos de todas as adversidades sob a tua soberania guia nos em todas as questões seguindo o caminho da virtude confiando em teus méritos para que possamos alcançar a vitória sermos abençoados e protegidos por teu amor ó nossa senhora do impossível realizam o impossível em nossas vidas em tua infinita misericórdia e amor confiamos e entregamos todas as nossas esperanças a ti mãe abençoada nossa senhora do impossível tu és a nossa mãe amorosa e nos inclinamos diante da tua majestade com corações repletos de fé e esperança tu és a nossa mediadora a intercessora divina que junto a deus transforma o impossível em possível em tua graça encontramos consolo e força pois compreendemos que através da tua poderosa intercessão os milagres se tornam realidade em nossas vidas em cada palavra em cada pensamento sentimos a tua presença amorosa a nos envolver orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando o nosso caminho nas trevas com humildade colocamos diante de ti os nossos pedidos impossíveis confiantes em tua misericórdia infinita sabemos que nunca abandonas um filho teu que te busca com sinceridade de coração tu és cheia de graça ouve nossas preces silenciosas e conhece os desejos mais íntimos de nossas almas nossa senhora do impossível que cada pessoa que aqui se encontra seja abençoada por tua divina graça que cada desejo seja atendido por tua intercessão amorosa rogamos com urgência a ti responde a esses nossos apelos abençoa as nossas vidas protege nos com o teu manto sagrado realiza o impossível em nossas vidas em tua infinita misericórdia e amor confiamos em ti e entregamos toda a nossa esperança a nossa fé ó nossa senhora do impossível rainha dos céus e da terra em tua graça encontramos consolo e força em cada palavra que proferimos em cada pensamento que temos envolve-nos e orienta-nos iluminando iluminando os nossos passos com humildade colocamos os nossos pedidos impossíveis diante de ti confiantes em tua misericórdia infinita nossa senhora do impossível rogai por nós intercedei por nós para que através de tua poderosa ajuda possamos testemunhar os milagres se concretizarem em nossas vidas experimentando a transformação do impossível impossível em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó Mãe Celestial venerável Nossa Senhora do impossível diante da profusão de testemunhos que robustecem a nossa fé e nos conduzem a ti com esperança neste momento sagrado nos aproximamos da tua divina presença com um pedido especial mergulhamos na certeza da tua infinita benevolência com humildade e devoção imploramos que estendas as tuas mãos amorosas sobre cada alma que busca o teu auxílio neste instante derrama sobre nós as tuas bênçãos como gotas de orvalho renovando a terra sedenta com a suavidade da tua graça tão ansiada por cada coração ó amada mãe em nome de Jesus rogamos para que realizes o impossível em nossas vidas que as tuas mãos radiantes de amor divino curem nossas aflições mais profundas cicatrizando as feridas tanto invisíveis quanto visíveis que nos afligem neste momento que a tua luz como a aurora de um novo dia renove a nossa fé mesmo nas horas mais abaladas permita nos encontrar esperança em tua presença onde a luz da fé ilumina o nosso caminho e dissipa as sombras da descrença ó nossa senhora do impossível depositamos plenamente a nossa confiança em tua intercessão poderosa entregamos em tuas mãos todas as causas que nos parecem intransponíveis cientes de que com a nossa fé neste momento sagrado essas causas já estão sendo atendidas que as adversidades que nos perturbam se dissipem por completo como o nevoeiro ao nascer do sol e que as bênçãos benevolentes fluam sobre todos nós como um rio de graça que o mal se afaste ó mãe amorosa e que o bem floresça abundantemente em nossas vidas que cada pessoa seja graciada por tua influência divina e que cada desejo ouvido por tua intercessão amorosa se realize a luz da tua proteção compassiva encontrando paz cura e prosperidade guiados pela fé e pela certeza de que o teu amor transcende qualquer obstáculo que possa surgir em nossas vidas confiamos em tua intercessão poderosa ó mãe querida atende aos apelos de cada um de nós que o teu auxílio nos guarde contra qualquer dano que possa surgir em nosso caminho protegendo nos amparando nos assim como a nossas famílias com a tua benevolência e o teu poder sob a tua soberana graça amada mãe guia-nos em todas as questões da vida protege-nos das tentações do mal em teu nome confiamos nossa senhora do impossível que alcançaremos a vitória por meio de tua divina intercessão que sejamos continuamente abençoados e protegidos pelo teu santo nome e pelo teu amor imaculado com profunda reverência veneramos te sob o título de nossa senhora do impossível pois reconhecemos em ti a mãe de Jesus virgem imaculada eternamente eternamente abençoada nossa senhora do impossível interceda por nós conceda-nos o impossível que buscamos em nossas vidas derrama sobre nós as tuas bênçãos e restaura toda a nossa existência colocamos todas as nossas esperanças em tuas mãos generosas ansiando alcançar sob a tua proteção a paz a harmonia e a realização de nossos anseios mais profundos nossa senhora do impossível entregamos nos completamente a ti e a esta poderosa oração pedindo que estendas a todos nós e a aqueles que buscam a tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos amada mãe em nome de Jesus Cristo realiza o impossível em nossas vidas cura nossas dores e sofrimentos infunde fé traz esperança e realizações conceda nos os teus milagres derrama as tuas bênçãos sobre todos nós pois tu tens o poder de transformar o impossível em possível em nossas vidas tu és a nossa mãe abençoada cobre-nos com o teu manto sagrado de pura luz e amor toca na vida de cada um de nós libertando-nos de todo o mal que após o término desta abençoada oração cada um de nós receba o seu impossível tu és a cura em nossas vidas e confiamos plenamente em ti acreditamos que as causas que apresentamos a ti neste momento já estão sendo atendidas em nome de Jesus nossa senhora do impossível acolha a nossa prece que cada pessoa que ouve esta oração seja abençoada por tua divina graça que cada pedido seja atendido por tua intercessão amorosa atende aos apelos de cada um de nós ajuda-nos a superar as adversidades abençoa e guarda as nossas famílias nossa senhora do impossível rogamos com urgência a ti responde aos nossos apelos restaura a paz e a tranquilidade para cada um de nós nossa senhora do impossível incomparável mãe de Deus liberta-nos de todo o mal e de tudo que perturba as nossas vidas abençoa os nossos caminhos ó virgem bendita protegendo-nos com o teu manto sagrado livrando-nos de todas as adversidades sob a tua soberania guia-nos em todas as questões seguindo o caminho da virtude confiando em teus méritos para que possamos alcançar a vitória sermos abençoados e protegidos por teu amor ó nossa senhora do impossível realiza o impossível em nossas vidas em tua infinita misericórdia e amor confiamos e entregamos todas as nossas esperanças a ti mãe abençoada nossa nossa senhora do impossível rogai por nós intercedei por nós para que através de tua poderosa ajuda possamos testemunhar os milagres se concretizarem em nossas vidas experimentando a transformação do impossível impossível em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Amém